Bom dia, La Roque! Sou o Valmir da última turma de dezembro hoje é dia 6 do 1 e a gente conseguiu, Márcio e eu nós conseguimos sair da turma e já pegar uma obra e a obra é essa aqui obra terminada, a gente fez aqui um teto invertido segue aí foi um pouquinho difícil pra gente porque a gente saiu da obra do curso direto pra cá, né e a gente pegou um pouco de dificuldade, mas graças a Deus a gente terminou, a gente também fez aqui no banheiro fez aqui um trabalho com Tabica tudo que a gente aprendeu lá no curso com La Roque e com Danilo Danilo, Alexandre fizemos dois quartos com o teto invertido ainda fiz aqui essa brincadeirinha aqui pra poder receber aqui o spot pra parte de baixo aqui e mais aqui eu fiz essa corvinha pra ficar dessa escada aqui tão vendo então aqui também vai receber uma luz, um spot aqui pra poder clarear a escada e a última aqui é esse quarto também com luz pro teto já tá tudo embaçando já imagino que o proprietário vai colocar alguns potes aqui vai fazer uma brincadeira e mais esse outro banheiro aqui com 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 Tabica então é o que acontece a gente terminou o curso em dezembro graças a Deus já pegamos já emendamos já com um serviço e eu posso dizer que o valor investido já tá todo recuperado né ainda deu no cruzinho então é isso agradeço primeiro a Deus e a vocês também aí loucos por drywall